Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos rever o slide da semana passada e depois vamos ao livro didático aplicar os conhecimentos aprendidos, certo galerinha? Então vamos lá, vou aqui abrir o slide, me acompanhem por favor... Vamos falar um pouquinho sobre conjunções, né? Semana passada falamos, então hoje vamos relembrar para aplicar os conhecimentos aprendidos, certo? Conjunção é a palavra que liga duas orações ou termos da mesma função da oração. Quando a conjunção exerce o papel de ligar as orações, estabelecem que elas vão em relação de coordenação ou subordinação. Lembram da aula passada que nós falamos sobre relação de coordenação, que as orações podem se separar sem um comprometer o sentido da outra? Então, né? Hoje a gente vai falar sobre as conjunções, certo? E o que é que acontece? Para falar nas conjunções a gente também tem que tocar nesse assunto de oração coordenada e subordinada. As orações coordenadas são independentes entre si, ou seja, possuem significado singular, mesmo que ligadas pela conjunção. Veja o exemplo. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. A gente pode muito bem chegar a dizer a lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz, né? As duas ficam tranquilamente, o sentido fica completo, gente. O que que acontece aí? O que que foi que ligou uma oração à outra? A conjunção I, que é uma conjunção o que, gente? Coordenada aditiva, certo? A gente vai ver já já isso. As duas orações estão ligadas pela conjunção I e não tem relação de dependência entre si. A primeira oração, a lua surgiu, enrolei tudo aqui. Vamos lá. Então, a primeira oração, a lua surgiu, tem sentido completo e independente da segunda. As estrelas inundaram o céu de luz. Assim também a segunda em relação à primeira, ou seja, elas não perdem o sentido, certo? Conjunção coordenativa, vamos ver aqui, né? Duas ou mais orações que mantêm independência entre si chamam-se coordenadas. E, consequentemente, a conjunção que liga as orações coordenadas, elas são chamadas de conjunção coordenativa, certo? E a conjunção coordenativa também ocorre quando duas palavras são ligadas na mesma oração, certo? Exemplo, ele venderá brinquedo ou revista, né? Observe que a conjunção ou está ligando duas palavras, brinquedos e revistas, as quais exercem o mesmo papel de objeto direto na oração. O assunto tem que ligar o computador aqui, viu, gente? Eu creio que tenha sido isso. Vamos lá. Próximo slide. E aí, gente? Podemos classificar as coordenações, as conjunções coordenativas, as conjunções coordenativas, né? Elas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, vocês vão ver já o restinho, certo? Então, vamos lá. Conjunções coordenativas, né? Aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas. Agora, vamos falar sobre as aditivas, né? Elas exprimem a ideia de adição, de soma, né? E não só, mas também, nem, né? Etcetera. Fui à escola e joguei bola. Exemplo, né? Fui à escola e joguei bola. Outro exemplo. Não fui à escola nem joguei bola. Adversativa, né? Conjunção coordenativa, adversativa. Exprime ideia de contraste. Oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Exemplo. Fui à escola, porém, não levei meu caderno. Fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Conjunção coordenativa, alternativa. Exprime ideia de alternância ou exclusão. Ou, ou. Ora, ora. Exemplos. Ou estudo para a prova. Ou tiro nota baixa. Ora no fast food. Ora, me alimento bem. Vamos ver. Coordenativa conclusiva, agora. Exprime ideia de conclusão. Pois, logo, portanto, por isso, né? Exemplo. Pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Aquele medicamento é tarja preta. Logo, deve ser vendido somente com receita. Conjunção coordenativa explicativa. Exprime ideia de explicação. Por que, que, né? Exemplos. Ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Não quero mais comer, porque estou satisfeito, né? Agora vamos para o livro didático Aplicando Conhecimentos. Páginas 243, 244 e 245. Vamos lá, galerinha. Leia a história em quadrinhos a seguir. Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz. Vamos lá. Já posso falar mais o livro, porque as letras estão pequenas, né? Maravilha e sua semanada. Eba, tô rica! Não sei se vou fazer com... Não sei o que vou fazer com tudo isso. Posso lhe dar algumas dicas? Claro, pai. Você pode comprar aquela caneta com quatro cores que me pediu. Uma coleirinha nova com guiso pro mingau. Ou um novo sorvete de melancia que você queria experimentar. Gostei das ideias, pai. Vou ver se consigo comprar duas, duas coisas. Então, veja suas prioridades. Assim, aprenda a administrar o seu dinheiro. E é verdade. Vou comprar somente a caneta e no mês que vem compro a coleira. Assim, não gasto toda a minha amizade de uma vez. Hehehe, que espertinha! Ai, a garganta secou. Agora, na página 244, letra A. O que você vê nas imagens? Do que trata a história em quadrinhos? Explique. Veja aí direitinho as imagens do que é que essa história fala. Eita, a língua está enrolando demais hoje na galerinha. De que trata a história em quadrinhos? Explique, né? Bem, qual a finalidade? Essa HQ foi produzida para que público, né? Qual a finalidade? O que é que ela está explicando aí, né? Para que ela está servindo, né? E para o qual público? O infantil, o público adulto, ou para todos os públicos? Galerinha, botem aí, certo? Quais dicas o pai dá a Magali para gastar o dinheiro da semanada? Qual dica ela segue? Põe aí também. Qual a diferença entre mesada e semanada? Né, gente? Vejam aí o nome. Mesada e semanada. Né? Letra E. Nas falas dos quadrinhos, podemos encontrar o uso das conjunções coordenativas. Ou, então, assim. Que sentidos elas atribuem às orações que introduzem? Vejam o que foi estudado e vejam qual é o sentido delas. Se é a conclusão de alternância, a conclusão, a adição. Vejam aí direitinho qual é o tipo de sentido que elas atribuem à oração. Segunda questão. Agora, leia a tirinha de Os Mullets, do cartunista Douglas Zimmerman. Outra coisa pequenininha. Os Mullets, Neandertais. Comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. E o que o senhor deseja? Quero uma roda nova. Qualquer coisa. Preciso. É isso mesmo, é? Preciso que resolva o meu problema. Não posso fazer nada, senhor. O quê? É óbvio que o coro do consumidor ainda não foi inventado, senhor. Letra A. O que você vê na tirinha? Qual é a relação entre os elementos visuais e verbais? Lembre-se que o que a gente falou antes, que os elementos verbais e não verbais, eles se complementam, certo? B. Qual é a reclamação do personagem? Porque não foi atendido pela vendedora. C. Qual é a ironia apresentada nessa tirinha? Vejam aí no último quadrinho a ironia da tirinha, certo? D. O que indica o último balãozinho do homem na tirinha? E sua opinião? Porque o homem apresenta tal comportamento em relação à vendedora. Você concorda com essa atitude? Explique. Você concorda com essa... Vejam qual é o balão que ele usou, né? Quando ele... Quando a vendedora o respondeu. Vejam qual foi o balão que ele usou. Vocês concordam com essa atitude dele de ter gritado com a vendedora? Ponham aí. Letra E. As falas do primeiro quadrinho. Leia as falas do primeiro quadrinho. E responda. Quais conjunções coordenativas conectam ou introduzem orações nessas falas? Que sentidos atribuem as orações que conectam ou introduzem? Aí vejam aí, né? Se é de conclusão, de adição, de adversidade. Vejam aí direitinho, certo? Três. Leia o poema de cordel a seguir. Contéu do consumidor. Com licença, meus amigos e amigas. Venho desempear o meu papel como poeta popular e vou fazer o cordel. Ao código do consumidor procurarei ser fiel. O consumidor, os companheiros, é revestido de importância. Não pode ser enganado nem tratado com discrepância. Ninguém pode descobrir a lei nem por erro ou por ignorância. Discrepância que ele fala aqui é diferença, certo, gente? Ninguém pode ser tratado com diferença. Agora vamos lá. E eu li errado o negócio. Por isso, falo com bom tom sobre o assunto importante. Não te deixes enganar nem sequer por um instante. Exige, sim, seus direitos de cidadão atuando. Se o prestador de serviço não cumprir com a obrigação, existem as meias legais de fazer a atuação. Mas pega sempre o comprovante para não ficar na mão. Não esmoreças, meu amigo, se viveres entrando em fria. Lezar o consumidor no Brasil virou mania. Reclamar é a maneira de exercer cidadania. E para terminar esses versos, peço ainda atenção. Procom atende a todos, não fazemos distinção. Lutando por seus direitos, moralizas a nação. Letra A. De que trata o poema de cordel? Explique. Vejam aí de que é que trata esse poema de cordel e aí qual é o assunto que ele fala, né? E você explica aqui, certo? B. Qual é o recurso sonoro utilizado em boa parte do poema de cordel? Quantos versos há na estrofe? Gente, é rima, é ritmo. Qual é o recurso sonoro usado aqui nesse cordel? Letra C. Qual é a finalidade de produção desse poema de cordel? Quem criou esse cordel? O que é que ele estava querendo fazer com isso, né, gente? Letra D. Qual é o ensinamento apresentado nesse poema de cordel? Qual é a orientação específica dada ao consumidor, leitor? Vejam aí qual é a orientação que o cordel dá ao consumidor. É. Leia, leia, releia os versos. Não pode ser enganado nem tratado com discreta. Quem pode? Eita. Só um instante, gente. Vou resolver esse probleminha básico aqui. Certo? Que não está carregando. Não sei porquê. Vamos ver. Agora sim. Agora sim, computador. Obedeceu. Agora vamos voltar, né, gente? A nossa aula. Graças a Deus o computador obedeceu e não vai descarregar nos deixando na mão. Sim, né? Vamos rever. Leia, releia os versos. Não pode ser enganado nem tratado com discrepância. Ninguém pode descumprir a lei nem por erro nem por ignorância. Nesses versos, qual conjunção coordenativa conecta as orações que os compõem? Que é sentido o uso dessa conjunção expressa? Vejam aí, né? Qual é o sentido? O que é que ela faz? Ela conclui? Ela adiciona informação? Vejam aí direitinho, certo? Letra F. Agora releia os versos. Existem os meios legais de fazer a autuação, mas pega sempre o comprovante. Nesses versos, qual conjunção coordenativa conecta as orações que o compõem? Que é sentido o uso dessa conjunção expressa? Gente, vou pedir licença a vocês para tomar um golinho de água. Por que minha garganta não vai aguentar um puí, se não dá uma lubrificadinha nela? Não é verdade? Coisas de professor, né? Se vocês quiserem ser professor, lembre-se de andar sempre com a sua garrafinha de água do lado. Ela é muito importante para lubrificar as cordas vocais. Certo, galerinha? Então, vejam aí. Nossa aula termina por aqui. Mas, porém, todavia, no entanto, não é a última da semana. Nós nos veremos outra vez. Certo? A de hoje acaba por aqui. Lembrando que curtam, compartilhem o vídeo. Certo? Digam lá se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Expressem a opinião de vocês. Certo? E lembre-se de limpar as mãos com álcool, certo? Álcool 70. E de usar máscara, que por mais que estejamos já, no caso, muitas pessoas já estejam com a segunda dose tomada. Isso ainda não é, no caso, uma imunidade total, né? Nenhuma vacina é 100% segura. Por isso que a gente continua com os nossos cuidados. Certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado. Um beijo no coração. E até a próxima. Confém em Deus. E bom desempenho nas provas, galerinha. Tchau, tchau!